O projeto Commercial Cognitiones vem sendo aplicado desde 2017 na disciplina Linguagens Visuais e Gráficos, obrigatória de primeiro período no curso de Jornalismo. Com base em metodologias ativas, pedagogia com foco nas competências, ensino por projetos, sala de aula invertida e avaliação autêntica, adotamos uma estratégia verificada para desenvolver motivação e engajamento nos educandos. Para isso criamos a saga lúdica do reino de magistério, invadido pelo dragão Silêncio, que oblitera todas as formas de comunicação. Os educandos atuam como especialistas e assistem semanalmente a um vídeo narrando os ataques do dragão e a descoberta de conhecimentos sobre o conteúdo programático da semana que devem usar para combater a ameaça. A cada semana, os educandos recebem também um feitiço em uma linguagem misteriosa que devem decifrar, ajudando-os a integrar a narrativa e os conteúdos acadêmicos, orientando-os em sua missão. Cada um deles tem acesso a uma página pessoal no blog da disciplina, onde acompanha o desenvolvimento de seus níveis de sabedoria mística após acumularem pontos pela avaliação por competências das missões realizadas em grupos. Os textos, imagens e vídeos da disciplina também estão no blog e são acessados pelos QR Codes no verso das 540 cartas dos nove baralhos temáticos que eles recebem toda semana. A partir das informações acessadas na Biblioteca Digital de Magistério e em qualquer outra, há um encontro semanal no modelo de sala de aula invertida, quando depois de um debate as informações são complementadas pelo oráculo que aqui vos fala. Também são propostas uma série de atividades utilizando recursos digitais interativos, para que seja possível articular teoria e prática, promovendo a reflexão crítica. Ferramentas como Kahoot, John Bord, Padler, Cementia e Terence e outras, se inserem como metodologias ativas, promovendo a participação lúdica dos educandos. Um dragão milenar que tinha como único objetivo destruir. Assolados pelo medo, os especialistas do reino se reuniram para guerrear contra o dragão. Armas? Além das espadas afiadas e bombas, os ensinamentos passados através do oráculo foram primordiais para todas as batalhas. Podemos dizer que as linguagens gráficas e visuais salvaram o reino. Batalhamos, com o aprendizado sobre layout, cores, tipografia, sistemas gráficos e até acabamentos. Ervemos todas as batalhas. Mas vimos que para derrotar Silêncio seria necessário juntar todos esses aprendizados. E foi no meio do caos que um grupo de especialistas viram a oportunidade de colocar os conhecimentos em prática, criando um jornal que seria a chave para conectar os magisterianos ao bem mais importante, a informação. E quem somos? Bom, juntas somos a folha de magisteria. Boa tarde, eu sou Cristina, sou professora do Departamento de Radiologia e juntamente com os professores Maria Auxiliadora, professora Márcia, professora Antônio, professora Rosa do Departamento de Medicina Clínica e com os monitores Mariana, Ana Luísa e Vinícius desenvolvemos esse trabalho. A integração da disciplina semiologia e radiologia já existe desde 2015, onde anamnese e exame físico são correlacionados com exames de imagem do mesmo paciente. isso leva à melhora do raciocínio clínico e dos geronossindômicos pelos discentes. Com o advento da pandemia, nós tivemos que adaptar a monitoria e desenvolvemos a monitoria utilizando plataformas digitais. inicialmente o Google Meet, que foi indicado pela universidade, e posteriormente o Instagram através dos flashcards do quiz e de histórias interativas. Os nossos objetivos foram integrar o ensino da semiologia e radiologia, cativar os alunos em atividades extra classes facultativas, promover o ensino prático de forma remota. Esse foi o nosso objetivo mais difícil. Nós geramos, então, conteúdo com apresentações curtas e diretas, conteúdo visual, linguagem acessível, sendo um canal direto para a retirada de dúvidas. Utilizamos também para checagem dos resultados o Google Meet, postos do Instagram e quiz. Quanto aos participantes, nós tivemos a totalidade da turma. Isso também foi acreditado à seleção de temas com bastante interesse para os discentes. Nós tivemos diferentes alternativas no Instagram, inicialmente com a criação do logotipo pela plataforma Campus, que é gratuita. Criamos essa identidade visual em todos os posts, seja nos stories, nos posts e no quiz. No questionário de avaliação do curso, os nossos monitores foram muito bem avaliados. Nós conseguimos acompanhar as visualizações nos stories ao longo do semestre, né? E tivemos como resultado 100% do conteúdo dos casos sendo adequados na avaliação dos alunos e quase que 100% com o conteúdo abordado, sendo bem entendido, tanto no Instagram e quanto a consolidação no conteúdo. No nosso questionário também havia um espaço para respostas e essas foram uma das respostas que nós obtivemos com um aspecto muito positivo da monitoria. Então, essa monitoria foi uma superação dessa nossa parte pandêmica e acreditamos que será um meio de comunicação que vai continuar após a pandemia. Essas são as nossas referências. Obrigada. Olá, meu nome é Marcia Sales, sou professora da Faculdade de Medicina da UF e coordenadora da disciplina de Semiologia Médica, o meu projeto de ensino sobre o uso das redes sociais na educação médica. A Semiologia Médica é uma disciplina teórico-prática que estuda sinais e sintomas das principais doenças. É uma realidade que a tecnologia está cada dia mais presente em nossas vidas, as redes sociais cada vez mais incorporadas no nosso dia a dia devido à facilidade do acesso e que as tecnologias de informação e comunicação podem ser ferramentas de aprendizado. O curso de medicina tem uma extensa carga horária e devido à geração se ter cada vez mais tecnológica, o conteúdo deve ser adaptado. Nosso objetivo foi relatar a experiência de um projeto de educação, Instagram, Semiologia Médica UF. Foi criado como uma ferramenta adjunta para o aprendizado da disciplina de Semiologia Médica. As etapas foram criação de um perfil no Instagram, personalização do perfil como finalidade educativa, elaboração de materiais didáticos e interação com os alunos e seguidores. Foram elaborados flashcards, quizzes, o material era enviado quinzenalmente e era possível interação com o público. Resultados parciais foram que os alunos relataram maior proximidade com os docentes, houve uma facilitação da retirada de dúvidas e o uso da mídia foi capaz de personalizar o processo de aprendizagem, tornando-o mais interessante e individual para os docentes. Houve boa interação dos alunos com a plataforma de ensino. Como conclusão, podemos dizer que o uso de ferramentas audiovisuais facilita o processo de ensino-aprendizagem e a relação com o docente por ter uma configuração prática, atraente e dinâmica. Podemos dizer também que cada vez mais haverá integração das inovações na educação e no saber médico. Estas são as nossas referências. Agradecemos a Proyac pela oportunidade. Meu nome é Antônio Lagoeiro e eu sou professor da Faculdade de Medicina. Iremos apresentar o nosso projeto de ensino com utilização do estetoscópio digital. Na simiologia médica, um dos tópicos mais difíceis para o aluno é o entendimento da ausculta cardíaca. O estetoscópio digital tem como possibilidade de melhorar o aprendizado da ausculta cardíaca. O objetivo do nosso estudo é a criação de material didático para o ensino da ausculta cardíaca e também na construção de um material explicativo sobre o tema. Foram gravados e editados vídeos com os sons cardíacos e pulmonares obtidos pelo estetoscópio eletrônico. Foi adicionado também a mídia, conteúdo teórico e informativo resumido. E todo esse material está disponibilizado no YouTube, Instagram e no site da nossa disciplina. E na avaliação dos alunos da disciplina de semiologia, a experiência com os vídeos e sons de ausculta cardíaca foi eficaz para o aprimoramento do aprendizado da semiologia cardíacos e pulmonares. Na avaliação das mídias disponibilizadas no site da disciplina, os alunos em pesquisa interna avaliaram o trabalho com nota 7 para 67,7% dos discentes, sendo que 25% dos alunos deram nota 10 ao trabalho. A qualidade dos vídeos e imagens disponibilizadas no site e no canal do YouTube recebeu dos alunos nota superior a 7 por 74,6% e nota 10 foi dada por 33,8% dos alunos. Podemos então concluir que o material didático é inovador, que a utilização do estetoscópio digital como ferramenta para o ensino médico é útil, que a gravação dos sons auxilia o aprendizado médico devido à possibilidade de repetição da mídia gravada a qualquer momento. A divulgação em mídias sociais promove a integração em ensino, docentes e discentes. Estas são então as referências utilizadas em nosso trabalho. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Denise, sou professora do Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais e vim compartilhar com vocês a experiência no ensino de processamento de materiais por meio de livro-jogo. Tradicionalmente, os cursos de engenharia utilizam aí no seu aprendizado aulas expositivas. Contudo, o mercado exige, além do conhecimento técnico, outras competências, por isso novos recursos devem ser utilizados para contemplar essas competências ao longo do curso. Um novo recurso didático seria o livro-jogo. Este é uma narrativa não-linear, que pode ser feito em uma plataforma dinâmica online como o Twine, que cria aí um mapa com caminhos. Aqui a gente vê um exemplo de um mapa criado no Twine, que descreve aí uma situação onde a pessoa quer emagrecer. Então, ao ir para a cozinha, o personagem pode escolher ou comer um pedaço de bolo ou tomar um copo de água. E isso vai gerar consequências com o emagrecimento ou a pessoa pode engordar também. Portanto, esse trabalho tem como objetivo mostrar como foi utilizado o livro-jogo no curso de engenharia de materiais, especificamente na disciplina de processamento de termoplásticos, e verificar se houve desenvolvimento de competências através desse recurso pedagógico que vamos utilizar. Para esses, a turma foi utilizada a história de um estagiário em apuros na moldagem por injeção. O personagem principal ou leitor seria o estagiário. O problema que ele deveria resolver seriam os defeitos na produção de cópias destacar cáveis e ele teria que tomar decisões baseadas no relacionamento com outros personagens, com o conhecimento prévio que ele teria da disciplina e pensando na forma mais rápida possível de resolver esse problema. Para avaliar, se alcançamos nossos objetivos, fizemos um questionário de múltipla escolha e duas perguntas discursivas a alunos e docentes. Além disso, os alunos tiveram que criar uma narrativa fictícia baseada no livro-jogo. Como resultado, observamos que os alunos descreveram a atividade como divertida, dinâmica, criativa e estimulante, bem como eles perceberam o desenvolvimento de competências como proatividade, compreensão e solução de problemas e comunicação. Em relação à narrativa, foi observado que os alunos foram além, tiveram que buscar conhecimentos fora da disciplina para criar narrativa, bem como demonstraram a importância das relações interpessoais. Portanto, o livro-jogo é uma estratégia didática que, além de ser divertida e dinâmica, também desenvolve habilidades sociais e tomadas de decisões. Para o futuro, espera-se utilizar essa técnica para outras disciplinas do curso de engenharia de material. Olá, eu sou o professor Vantoil Rodrigues Araújo Filho, do Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Sou professor associado e aqui eu ministro a disciplina de endodontia no curso de odontologia do nosso instituto. Estou aqui para apresentar a vocês a nossa experiência, a nossa prática, nessa sétima amostra de inovação PROIAC, PROGRADE. Então, a nossa experiência tem sido com a meditação. Nós fazemos parte também, nós desenvolvemos também aqui no Instituto um projeto de extensão, que é o projeto que aborda o tema saúde e espiritualidade. Meditação está dentro desse projeto e nós desenvolvemos com os nossos alunos, que estão frequentando a disciplina de endodontia, antes da prática avaliativa, antes da prova escrita, que são duas por semestre, dentro da sala de aula, onde será desenvolvida a prática, nós desenvolvemos alguns minutos de meditação guiada. Por quê? Porque a meditação tem sido hoje comprovado cientificamente que é uma ferramenta importantíssima na aquisição do equilíbrio, da serenidade, da tranquilidade, que são requisitos importantes para quem vai fazer uma prova, para quem vai ser submetido a uma avaliação. E nós sabemos o temor que os alunos apresentam diante de qualquer prova, diante de qualquer processo avaliativo. Então, a nossa experiência tem sido muito significativa, porque nós temos percebido que os alunos, na sua maioria, gostam. E eles aproveitam esses minutos para buscar uma certa tranquilidade. E nós desenvolvemos alguns minutos. Faz parte do tempo que nós denominamos concentração, e está inserido no plano de curso, no plano de disciplina, que é um tempo de 15 minutos, onde os alunos se reúnem na sala de aula. Nós fazemos aquela verificação da presença de todos, e iniciamos, então, logo a seguir, a prática de meditação guiada. É uma prática curta, mas, eu acredito, tem sido, assim, uma ferramenta muito importante para os nossos alunos estar realizando a prova no estado de mais tranquilidade, de menos tensão, de menos estresse. Então, é esta prática que eu queria mostrar aqui para vocês. E, se alguém quiser mais detalhes, nós podemos depois, então, apresentar outras informações a respeito desta prática que nós desenvolvemos lá no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Cristina e vou falar sobre a revisão espaçada na monitoria de radiologia clínica. O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Radiologia e também no Departamento de Medicina Clínica com professoras Maria Auxiliadora e Márcia Salles. E com a nossa monitora, Luísa. Então, em 2020 e 2021, tivemos necessidade de reformularmos os métodos de ensino devido à pandemia de SARS-CoV-2. Desenvolvimos estratégias e ferramentas digitais para atividades de ensino-aprendizagem. Isso incluiu a nossa monitoria com as aulas práticas do Departamento de Radiologia. Adaptamos as aulas práticas ao formato de digital e tínhamos alguma dúvida sobre o acesso à internet pelos discentes, mas esse problema não ocorreu. As aulas expositivas são muito frequentes na graduação na Faculdade de Medicina e também na Radiologia. Na Radiologia, nós temos a apresentação de imagens dos exames normais e com lesões, que é como o médico radiologista faz diagnóstico e faz segmento de doenças. E essas imagens são mostradas nas aulas práticas. Então, nos nossos objetivos, nós colocamos estimular o uso da revisão espaçada, apresentar imagens de exames cada vez mais complexas durante o semestre e tornar essas aulas uma forma de ensino mais dinâmica. Essas são as nossas aulas teóricas e essas correspondem também às aulas práticas. Nós revimos os conceitos das aulas teóricas, nós realizamos simulados e também fizemos a revisão espaçada durante a monitoria. Os psicólogos cognitivos já identificaram três apurações comuns para a formação da memória, que são elas a aquisição, a retenção e a recuperação de informações. A revisão espaçada, então, é uma forma de ensino que visa relembrar o conteúdo que já foi estudado por um período de tempo. Então, para isso, nós dividimos a nossa turma de 90 alunos entre os quatro monitores e a cada duas semanas a gente repetia, nos 15 minutos finais, a matéria das duas semanas anteriores com as imagens dos exames. Então, utilizamos os conceitos teóricos nessas aulas e as imagens dos diferentes exames radiológicos nessas revisões. No questionário que foi enviado para avaliação dos docentes, nós tivemos bons resultados em relação à revisão espaçada. E os alunos escreveram no questionário. Muito legal. Com a quantidade de novas informações que os gerentes-cientes recebem todos os dias, é um desafio lembrar todo o conteúdo. E a maioria dos estudantes utilizam resumos na revisão de prova. Então, eles já fazem essa revisão. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Maria Ociliadora Saad, professora da Faculdade de Medicina no Departamento de Medicina Clínica. Vou apresentar o projeto Vivências de Ensino e Educação em Saúde na Pandemia. Então, os autores, professores do Departamento de Medicina Clínica, do Departamento de Radiologia, discentes da Faculdade de Medicina e discentes da Enfermagem. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais de 2014, ele estabelece que, para a formação do profissional médico, é importante que ele atue nas seguintes áreas. Atenção à saúde, gestão à saúde e educação em saúde. Então, nesse contexto, no projeto de extensão Obesidade e Covid, há uma inserção do dissente na área de ensino e na área de pesquisa. Então, com o surgimento do coronavírus em 2019 e a paralisação das atividades pedagógicas, incluindo o ensino médio, houve uma introdução das novas metodologias de ensino. Então, considerando que a obesidade vai estar associada a um risco três vezes maior de gravidade para a Covid, então nós implantamos a modalidade de um combate à obesidade de forma remota. Então, o objetivo do projeto era a promoção dessas atividades educativas para o controle da obesidade, visando as medidas preventivas e comportamentais. Antes da infecção, os pacientes eram cadastrados por uma pesquisa autorizada pelo Comitê de Ética e eram contactados pelo telefone. E após responder no questionário, com os dados de alimentação, atividade física e atividade diária, eram então enviados materiais informativos com orientação sobre atividade física, alimentação saudável, uso regular de medicações. E então, a gente avaliava esses pacientes depois com os resultados. Aqui é um exemplo dos flashcards, que eram encaminhados. Nós temos também o folder, como melhorar a alimentação, como controlar a glicemia. E no questionário, nós observamos o quê? Que existe uma elevada ingestão de alimentos gordurosos e elevada ingestão de doces. Após 16 semanas, com as orientações, com os vídeos, a gente fazia uma avaliação qualitativa. Então, a pergunta mais importante era, trouxe benefício? Essa educação por via remota? Os resultados que sim. Então, houve maior cuidado na prevenção de covid, controle de peso, controle de açúcar, controle da pressão. Alguns feedbacks do paciente foram importantes para que se mantesse o projeto. E ele vem sendo, hoje, alimentado, tanto na mídia como também presencial. A conclusão é que você, com a importância do projeto na modificação de hábitos de vida, então, você contribui para a promoção e prevenção, além da inserção do dissente, de uma forma de ensino, que não só presencial na relação com o paciente, mas também de uma forma remota, em que ele pode agregar o conhecimento e a troca de saberes com esses pacientes. Essas são nossas referências bibliográficas. Olá, sou a professora Monique Brito, da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal Fluminense, e vou apresentar brevemente o resumo que submeti à sétima amostra de inovação no ensino superior, do PROIAC da UF, intitulada Apenas um Minuto de Arte, Respiros Artístico-Literários em Espaços de Aprendizagem na UF. Bom, a atuação profissional, que eu sempre primei desde o início da minha carreira docente, o objetivo é uma formação humanista, crítica, reflexiva, com base no rigor científico e intelectual para a formação de recursos humanos para a nossa sociedade. E tão logo comecei as minhas atividades docentes, também refleti, né, em que mais eu poderia contribuir com esses jovens, o que mais eu posso fazer, além de capacitá-los ao exercício de atividades técnicas, nas disciplinas das duas grandes áreas do conhecimento, em que eu atuo, que são as ciências da saúde e as ciências exatas. Então, motivada e estimulada pela paixão, pela arte e pela literatura, e também ciente de que os encontros educativos para a troca de conhecimentos técnicos elaborados podem ser também espaços de troca sensíveis, comecei a compartilhar de forma breve obras literárias e plásticas aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação que ministro. Então, o público-alvo dessa experiência foram os estudantes internos e externos da universidade, os que assistem às minhas comunicações presenciais e ou remotas síncronas. Os estudantes de graduação inserem-se em quatro disciplinas, que são química, medicinal, computacional, prescrição farmacêutica, gestão da terapia medicamentosa, legislação, ética e vigilância sanitária. E os estudantes de pós-graduação são de três disciplinas, introdução à modelagem molecular de fármacos e proteínas, planejamento de substâncias orgânicas e metodologia da pesquisa científica. Essa intervenção, apenas um minuto de arte, consiste de dois slides apenas, incorporados aos de aula. O primeiro deles traz a imagem de uma obra de arte, que é geralmente uma pintura, fotografia ou escultura, ou outra forma de arte. A gente vai ver aqui, por exemplo, uma colagem. E após isso, temos o conteúdo técnico do encontro, o que eu pretendo comunicar a eles, e o que a gente vai discutir também. E o último slide de cada apresentação deixa a indicação de um livro para ser desfrutado por eles. Então, eu mostro esse aqui para vocês, que foi um slide da disciplina de metodologia da pesquisa, cujo tema de trabalho era tema, delimitação do tema, pergunta e hipótese, e traz uma colagem, uma obra de arte, da artista Thaisa Vitória, de 2020, que não tem título. Aqui a gente tem, na disciplina de Química Medicinal Computacional, para graduação, a obra de arte, Século Sinistro, do artista Diego Elcú, é um olho sobre tela dele, de 2019. Essa aula era sobre métodos em Química Computacional. E temos também uma outra tela, um olho sobre tela, da artista Adriana Varejão, intitulada O Sonhador. Nessa aula, a gente falou de Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fez um histórico da Anvisa, na disciplina de Ética e Vigilância Sanitária. E aqui eu trago o último slide da aula, do encontro, que tem esse formato, apenas um minuto de arte, e trouxe, nesse caso, que eu trouxe para vocês verem, o livro Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus, cuja edição que eu tenho é de 1992. Eu percebo que os estudantes gostam muito dessa parte do encontro, que tem respeito a dialogar sobre uma obra de arte, ou mostrar um livro para deixar de sugestão para eles, e eles podem comentar isso. E isso é uma ferramenta facilitadora do processo de conhecimento, sensibilização, transformação pessoal. Para finalizar, eu trouxe aqui uma nuvem de palavras, feita na disciplina de Ética e Vigilância Sanitária, em 2020, e em que os estudantes preencheram no final dos nossos encontros, no final do semestre. E aí eu posso destacar para vocês essas palavrinhas que me tocaram bastante, que eles colocaram, cultura, livros e arte, ao lado de palavras que se relacionam à experiência, ao conteúdo técnico da disciplina, como legislação, profissão e medicamentos. Muito obrigada. Eu sou a professora Márcia de Souza Xavier, responsável pela disciplina de Patologia Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense. E eu sou a professora Aline Moreira de Souza, também docente da disciplina, e nosso trabalho tem o título Utilização da Metodologia Ativa no Ensino da Patologia Clínica Veterinária. Desde que a PROAC começou com as oficinas, nós participamos da maioria delas e aplicamos várias metodologias, sendo que o PBL foi a que mais utilizamos com os nossos discentes. PBL significa Problem Based Learning ou Aprendizagem Baseado em Problemas. É importante essa metodologia para a formação dos médicos veterinários, porque nós utilizamos casos clínicos reais do Hospital do Uvete, que é o Hospital Veterinário da UF, dando oportunidade aos estudantes de vivenciarem a prática do dia a dia da profissão. Nós utilizamos essa metodologia desde o presencial antes do ensino remoto e continuamos com essa metodologia como a principal forma de abordagem dos nossos conteúdos. E durante o ensino remoto, nós conhecemos outras metodologias que fomos aplicando com os nossos discentes. E ao final de cada período, nós aplicamos questionários de modo que eles façam a avaliação da disciplina e a autoavaliação, para que a gente possa desenvolver melhorias nos períodos subsequentes. Tem sido uma experiência muito enriquecedora, tanto para os discentes, quanto para os docentes. E os nossos resultados com relação a esses questionários indicam uma aceitação maior do que 90%, tanto para a proposta, quanto para o aprendizado dos estudantes. E, então, esses são os objetivos das novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina veterinária, onde o dissente é a parte principal ativa do seu aprendizado. Olá, meu nome é Azuli Santos, eu sou docente da Escola de Engenharia de Volta Redonda e gostaria de relatar a minha experiência sobre a utilização de ensino para o projeto numa disciplina do curso de Engenharia de Materiais. A motivação para a utilização dessa metodologia ativa se deu em função da necessidade de aproximação entre alunos docentes num contexto de pandemia, um momento que era exigido o distanciamento social. O objetivo era que os alunos criassem uma empresa, num ambiente virtual, que oferecesse serviços de caracterização termomecânica de materiais cerâmicos. Essa atividade foi realizada em uma turma no oitavo período do curso de Engenharia de Materiais do segundo semestre de 2021. Essa turma era composta por seis alunos e eles foram divididos em dois grupos. Cada grupo ficaria responsável por criar um site dessa empresa fictícia. A avaliação foi dividida em duas etapas. a apresentação do projeto e do produto e uma avaliação externa, onde um cliente faria um contato através do site criado pelos alunos e faria a cotação de serviço, tiraria dúvidas e também faria uma avaliação do atendimento. O projeto foi desenvolvido ao longo do semestre, sendo que a cada aula era possível acrescentar um ou mais ensaios que poderiam ser oferecidos pelo site. No final do curso, os alunos apresentaram o projeto e fizeram um tour mostrando todas as funcionalidades do site. Ao final da apresentação, os alunos destacaram quais foram as principais dificuldades encontradas e refletiram sobre as habilidades envolvidas no decorrer dessa atividade. Além disso, eu realizei uma pesquisa onde um aluno, entre outras coisas, pôde comentar a sua percepção sobre a aprendizagem. Como conclusão, foi possível observar a aplicabilidade dessa ferramenta de metodologia ativa no ensino de engenharia de materiais, na disciplina de propriedades termomecânicas de materiais cerâmicos, com contribuições positivas no ensino remoto. Algumas referências? Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Obrigada. Olá, este trabalho é um relato de experiência realizada no ensino superior. E tem como título Criação de vídeos sobre casos de óbitos de celebridades, um instrumento digital para engajamento no ensino-aprendizagem em toxicologia. Foi realizado com a colaboração das monitoras Bárbara e Marcela na Faculdade de Farmácia da UF, onde eu, Paula, sou docente. A motivação de criar uma atividade de autoragem foi instigar nos estudantes a consciência da importância do senso investigativo, do raciocínio clínico e do pensamento crítico para uma boa prática profissional na área da saúde, sendo indiscutível o valor da interatividade e colaboração para o seu protagonismo no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de toxicologia. Neste contexto, a proposta foi que os estudantes criassem um vídeo em grupo aplicando conhecimentos teóricos sobre toxicologia e outras disciplinas na investigação sobre como exposições a toxicantes podem estar envolvidas em casos de óbito, estimulando a interação e colaboração com os colegas sobre mediação docente dos monitores. Para isto, antes de iniciar os módulos das aulas sobre toxicologia pós-mortem e drogas de abuso, aconteceu o sorteio dos casos e foram dadas instruções sobre o preparo do vídeo. As evidências para desventar o caso de óbito de celebridades foram obtidas do livro Desafios Toxicológicos. E cada grupo teve acesso a elas por um arquivo de PDF, o qual, além dos objetivos e outras informações, fornecia um esboço da cena do óbito, onde, ao clicar em algumas figuras, gerava acesso aos dados que auxiliariam na resposta aos objetivos da investigação de cada caso. Todos os vídeos foram publicados num quadro virtual e foi solicitado aos alunos que assistissem e deixassem um comentário sobre o que achou de mais interessante no trabalho dos colegas que mais gostou, além de fazer uma autoavaliação do vídeo que ajudou a criar, sendo que o tema do comentário deveria envolver a toxicologia. Os comentários publicados no Moral, em geral, apresentaram análises críticas sobre o envolvimento de toxicante nos casos de óbito, além de citarem conhecimentos de outras disciplinas, como a farmacologia. Sendo que as notas dessa atividade fizeram parte da avaliação continuada da disciplina. Assim, esta atividade autoral possibilitou a avaliação para a aprendizagem, ao invés de avaliação da aprendizagem, pois o objetivo não foi certificar a memorização de conceitos, e sim avaliar o ensino-aprendizagem em toxicologia. Assim, promoveu a autoavaliação, evitando avaliação por provas sobre esses assuntos, além de ter valorizado a atitude de engajamento neste processo. Muito obrigada. Olá, sou Priscila Morel. Estarei compartilhando metodologia de aprendizagem desenvolvida para a disciplina de transporte no curso de turismo, sob o título de Transportes e Turismo Ativos. A gênese do trabalho tem como base o cenário da pandemia da obesidade no mundo e a transformação das cidades de 3D dispersas, distantes e desconectadas para crescer, conectadas, coordenadas e compactas como estratégia para promover a atividade física nos deslocamentos da sociedade e das cidades e dos turistas que as visitam. Neste caso, elegeu-se a cidade de Terói para estudar em campo. O processo contemplou três etapas. Definir o percurso turístico para caminhada ou pedalada, assim como os elementos turísticos e urbanísticos a serem avaliados para identificar coisas completas e turísticas no percurso. O estudo de campo com visitantes voluntários fazendo uma alcultura ou cicloturismo utilizando equipamentos para medições, tais como máquinas fotográficas, filmadores e relógios inteligentes e análise em que se comparou dados técnicos com relatos dos visitantes. Ao longo do trabalho, perceberam-se mudanças que se referiam à percepção do conteúdo da disciplina, questionamentos sobre próprios entendimentos a respeito de sistemas de transporte e graus de credibilidade sobre tendências e potencialidades. Aqui, algumas das falas dos participantes e fotos que mostram o entusiasmo dos alunos em utilizar sapatos confortáveis para realizar a atividade. Como considerações finais, destaque-se que quando o conteúdo da disciplina se restringiu ao material bibliográfico, ouvia-se dos alunos que somente no exterior era possível pensar em espaços públicos com mobilidades e turismo antigos, que no Brasil era utopia. Agregar o estudo de campo em espaço e problemas comuns a todos com recursos tecnológicos para medições refutou as verdades dos alunos por eles próprios. Os alunos finalizaram a disciplina com habilidades e competências para atuar como planejadores e gestores abertos às mudanças e tendências do mercado em função das transformações no sistema de transporte. Olá, sou a professora Monique Brito, da Faculdade de Farmácia da UF, e vou apresentar um trabalho, um resumo, que submeti à sétima mostra de inovação no ensino superior do PROIAC da UF. Esse relato vem em colaboração com o professor Benedito Cordeiro, que também é um professor associado da Faculdade de Farmácia da UF. Bom, as diretrizes curriculares nacionais mais recentes do curso de graduação em farmácia recomendam a utilização de metodologias ativas de ensino na organização e desenvolvimento do curso. Então, sempre procuramos adotar algum tipo dessas metodologias em nossos encontros acadêmicos, ou seja, em nossas aulas. Muitas metodologias ativas podem ser empregadas como estratégias de ensino-aprendizagem, entre elas a produção de mapas conceituais, portfólio reflexivo, aprendizado baseado em equipe, e essa que trazemos hoje, né, o júri simulado. O júri simulado é uma estratégia usada para trabalhar uma situação em que são apresentados argumentos de defesa e de acusação para análise de um determinado problema. O objetivo desse relato foi descrever um encontro na disciplina de ética e vigilância sanitária em que foi utilizada essa estratégia de júri simulado. A gente foi muito motivado, né, devido aos encontros que tivemos no PROIAC, promovidos pelo PROIAC, nos ajudou bastante para adotar essas estratégias de fato em sala. O tema escolhido para o nosso debate, né, para a aplicação do júri simulado foi a prescrição farmacêutica e a prescrição é o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente. No dia da atividade, a gente deu as instruções iniciais para o andamento da metodologia, isso foi apresentado em aproximadamente cinco minutos. Os estudantes foram separados em três grupos, né, um deles com sete estudantes, argumentaria a favor da prescrição farmacêutica, o outro também com sete estudantes, contra, e por fim o grupo de juízes que tem, teve, né, três estudantes. Nós, professores, assumimos a função de mediadores, organizamos o tempo e estruturamos as contribuições dos grupos, mas não interferindo nos argumentos, procurando não interferir nos argumentos deles, né, eles tiveram que fazer esse estudo prévio do tema. Então, para o desenvolvimento da atividade, os estudantes tiveram que pesquisar e estabelecer relações a fim de apresentar argumentos úteis ou a favor, né, úteis a favor ou contra a prescrição. Então, a gente entende que essa atividade possibilitou, de fato, o aprofundamento no tema da resolução do Conselho Federal de Farmácia 586 de 2013. Eles levaram argumentos contra e a favor, os grupos ficaram muito envolvidos, né, nos seus respectivos lados, e o debate foi sério e acalorado. Foi bastante interessante o debate, cada grupo, inclusive, teve direito à réplica e à tréplica, né, para vocês terem uma ideia. No final da atividade, que durou cerca de 90 minutos, os juízes leram o parecer favorável à prescrição farmacêutica por dois votos contra um, ou seja, houve um grupo que foi contra o movimento, né, o ato da prescrição. A gente achou importante, né, porque entendemos que o estudo de documentos oficiais, como leis, decretos, resoluções, é por vezes custoso para os graduandos, né, algumas legislações são extensas e outras podem ser de difícil compreensão, principalmente para aqueles que estão no início do curso. Então, adotar uma atividade como essa, promover uma apreensão mais significativa dos conhecimentos que envolvem a legislação farmacêutica, quando comparada a uma aula tradicional, expositiva, teórica. O planejamento da gente como docente para a realização dessa atividade foi simples, mas é importante fazer adaptações, implementar mudanças, né, não é uma coisa, não é uma tarefa fácil para o educador que já tem tantas tarefas, né. A despeito disso, foi motivador observar o crescimento e a desenvoltura deles quando participaram desse processo. A gente percebeu a utilização da metodologia, né, que usou um tema relevante para os estudantes, trabalhando situações possíveis da prática profissional, profissional e que isso despertou mais envolvimento e interesse de fato, né, por parte dos graduandos. A atividade permitiu a discussão de um tema muito importante e também polêmico, que envolve muitos atores e fatores e conflita com outros profissionais. e a experiência propiciou o desenvolvimento de habilidades argumentativas por parte deles, uma vez que expor e refutar argumentos faz parte da metodologia. Essa metodologia dá motivação para aprender, promove o conhecimento de novas áreas do saber, estimula a criatividade, impulsiona o pensamento crítico e fomenta as capacidades de análise e decisão. Nós tiramos fotografias do nosso encontro, né, com o grupo contra, a favor e o grupo dos juízes, mas a gente não pôde expor as fotografias aqui por causa dos direitos autorais. Então, esse é o nosso resumo. Espero que outros professores possam se apropriar dessa estratégia de juros simulado e utilizar também em seus encontros porque ela é muito promissora. Olá, meu nome é Rainer Zang, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense. Nesse vídeo vou apresentar um pouco do trabalho que desenvolvi com o doutorando em computação João Vitor da AirDives, aplicando avaliações 360 graus em uma disciplina presencial do curso de graduação em Engenharia Elétrica. É um desafio propor atividades experimentais com avaliações que consideram resolução de problemas, conforme preconizado pelas DCNs, o desenvolvimento de habilidades nos domínios psicomotor e social conforme é visto em Fais e Rosa e que estimulam também um pensamento crítico e reflexivo conforme essa referência em Gozo. A avaliação 360 graus permite evocar uma participação ativa dos discentes no processo avaliativo e tem ampla aplicação no mercado de trabalho. Na literatura e em educação essa metodologia também recebe o nome de peer assessment e permite que todos os agentes envolvidos no processo possam dar feedbacks avaliativos. O uso de rubricas com categorias e escalas aliadas tecnologias digitais de informação e comunicação podem guiar e facilitar a aplicação dessa metodologia. Nesse trabalho as atividades avaliativas consistiam na apresentação individual da solução de uma situação problema que era proposta pelo docente e desenvolvida coletivamente. Imediatamente após a apresentação o docente e todos os discentes se avaliavam e faziam feedbacks sobre as soluções utilizando uma rubrica com seis categorias e quatro escalas em um formulário online acessado por um QR code. A nota de cada entrega era composta pela avaliação docente uma média da autoavaliação e da avaliação dos pares e uma média do desempenho do docente como avaliador usando a avaliação docente como critério. Para avaliar a efetividade da metodologia foram realizadas medições durante o semestre 2022-01 em quatro turmas de laboratório presencial. O primeiro elemento foi a análise de relatos dos alunos em formulários específicos sobre o processo avaliativo em segundo experiência do docente e do estagiário na avaliação das atividades e em terceiro os resultados de aprovação e estatística descritiva das notas finais. Esse relato busca apresentar a aplicação de uma metodologia de avaliação de 360 graus em aulas experimentais. As atividades foram desenvolvidas e avaliadas coletivamente através de apresentações individuais. O uso de DICs e rubricas ajudou a guiar a avaliação. Foi observada uma participação ativa dos discentes nas avaliações e uma maior compreensão de seus resultados individuais. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o professor André Morelli do Departamento de Psicologia em Rio das Ostras e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a Enciclopédia Eletrônica de História da Psicologia que é a maneira que eu uso para algumas das minhas disciplinas aqui no departamento para fazer a avaliação dos meus alunos. A metodologia é a seguinte. Os alunos precisam escolher em uma lista de temas possíveis que já está disponibilizado no site da Enciclopédia wiki.historiadapsicologia.com.br se juntar em grupos e assim organizar uma pesquisa feita comigo e com os meus monitores e colaboradores e ao longo do semestre produzir um verbete de um ponto de vista histórico sobre o tema que foi escolhido. A avaliação ela é contínua ela é contínua ou seja ela começa quando o grupo escolhe o tema continua comigo e com os meus colaboradores na busca de referências bibliográficas ou mesmo outras referências para a produção do conteúdo passa pela leitura compreensão sistematização e escrita em sim do verbete e finaliza com o verbete analisado e pronto uma vez que o verbete está pronto ele pode ou não ser publicado na enciclopédia a avaliação é feita da seguinte maneira temos uma avaliação para a disciplina que visa os objetivos da disciplina e uma avaliação para a publicação que visa os objetivos da própria enciclopédia os verbetes que são escolhidos para serem publicados na enciclopédia recebem uma sessão de autoria que identifica as pessoas os alunos que produziram aquele verbete e passa a ficar então disponível para qualquer um dos nossos usuários alguns dos verbetes que são produzidos nos âmbitos das disciplinas eles são incluídos como referência a complementar nas disciplinas dos semestres seguintes e podem auxiliar outros alunos a desenvolver os seus estudos principalmente na disciplina de história da psicologia outros verbetes também são referenciados dentro das descrições dos vídeos de uma outra parte do projeto que é o canal História da Psicologia TV assim personagens instituições acontecimentos entre outros que são descritos ou discutidos no âmbito dos vídeos do canal História da Psicologia TV recebem uma complementação disponível nos próprios verbetes e assim atingem um público ainda mais amplo o portal História da Psicologia TV integra a produção de vídeos o website historiadapsicologia.com.br com a WikiHP sendo a enciclopédia um dos elementos mais importantes desse sistema que visa integrar ensino pesquisa e extensão Olá Ensinar com entusiasmo na pandemia é o título do relato que retrata a reinvenção da minha docência de 36 anos durante os anos de 2020 e 2021 com 13 turmas de licenciados em geografia História e Ciências Sociais da UF de Campos e com a colaboração de quatro monitores da disciplina de didática que é a que eu ofereço e é importante dizer que ensinar sempre foi tido por mim como um ato de resistência que se contrapõe apatia e o tédio geralmente encontrado nos ambientes acadêmicos e nas salas de aulas das escolas e nesse caso o objetivo primordial era construir comunidades engajadas de aprendizagem aos moldes da Bell Hooks ou seja tomar a sala de aula como espaço da alegria e do prazer sentimentos tão difíceis de serem cultivados nessa época de morte horror medo mas enfim então diante desse desafio de promover o processo de ensino-aprendizagem somente em espaços virtuais na casa das pessoas eu rapidamente me entendi como alguém que tinha que reaprender e daí comecei cursos online eu participei das febres das lives isso já em 2020 abril de 2020 eu já estava fazendo o curso participando de grupos de estudo transcri os grupos de estudo pesquisa online fiz videoaulas aumentei expandi o Instagram sempre entendendo que todas essas mudanças tinham a ver com o objetivo que era fazer com que os estudantes pudessem participar para criar tal comunidade e daí durante os tempos síncronos que eram semanais eu dei aula toda semana eu fazia aulas essenciais aos moldes do Fernando de Almeida e fazia estímulo e depois cobrança de abertura de câmeras e promovi depois aprendi atividades em pares e em grupos e as atividades assíncronas elas iam a reboque dessas atividades síncronas tratava-se de videoaulas podcasts leituras e resumos leituras fichamentos portfólios ainda fizemos estudos de casos de filmes e eu queria terminar dizendo que mesmo reconhecendo que os saberes disciplinares curriculares pedagógicos obviamente foram de grande valia para o meu trabalho eu não tenho dúvida alguma que os saberes experienciais aqueles que eu construí junto com os meus estudantes durante esses dois anos foram certamente a mola mestra da minha docência é isso tchau tchau